Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos da sua novela preferida? Clique no link da descrição. Acesse nosso site. Aqui você encontra todos os resumos das próximas semanas de todas as novelas. No capítulo 010, segunda-feira, 18 de julho, Tibar diz que a Khan será seu informante secreto. O comandante entrega um anel para que ele possa entrar em Jericó. Tibar e Cadmo deixam o local. A Khan tenta acordar Eloy. Tibar, Cadmo e os soldados cananeus seguem para Jericó. Salmão entrega a sandália deixada por Eloy no caminho. Josué manda Salmão e Iru se prepararem para a missão dos espias. Kalebe estranha a ausência de A Khan. Jéssica tem nova discussão com Salmão. Ela leva Lila para a casa de Elias. Jéssica avisa ao pai que terminou o noivado. Iru se despede de seus familiares. Kalebe acaba discutindo com o filho. Noemi nota que Iru está com febre. Josué se mostra culpado pelo desaparecimento de Eloy. A ruína o consola e é elogiada pelo líder hebreu. Sem ser vista, Samara presta atenção na conversa dos dois. Kalebe chega e não gosta da aproximação de Josué e Aruna. Samara conversa com Leia e diz temer que seu amado descubra a mentira que contou para Aruna. Leia avisa que colocará a enteada em seu devido lugar. Já sob o efeito do vinho, o rei Durgal conta suas historias para Kaleze e os outros nobres do palácio. Marek se irrita ao ver o rei estrangeiro cobiçar sua rainha. Leia ordena que Aruna não fale mais sobre o falso romance entre Samara e Josué. O líder hebreu dá as últimas coordenadas sobre a missão dos espias. Jogli, Elisafã e Samuel conspiram contra Josué. Salmão percebe que Iru está ferido. Josué impede que ele siga na missão. Melquias se oferece para substituir Iru e o líder hebreu aceita. Uzzi avisa que Acã encontrou o Eloy. O vilão mente se gabando pela captura do criado, que está desacordado. Josué avisa que Melquias substituiu Iru. Acã se preocupa e mente de novo ao dizer que Eloy deu com a língua nos dentes. Dissimulado, Acã tenta acordar o criado. Josué questiona sua atitude. Iru se explica para Tobias. Tibar avisa o rei Marek sobre as descobertas que fez no acampamento do povo hebreu. Josué avisa que Salmão e Melquias correm perigo. Jogli e Samuel conspiram contra o líder hebreu. Aruina pede para avisar aos espias, mas Josué diz preferir que o soldado o faça. Zaqueu se oferece para ir atrás de Melquias e Salmão. Samara percebe que Aruina se afastou e resolve segui-la. A vilã impede que Aruina vá atrás dos espiões. Josué e Caleb dão as últimas orientações a Zaqueu. Samara percebe que Josué pode se zangar com Aruina e decide deixar a moça partir. Aruina segue com Zaqueu na busca por Melquias e Salmão, cada um por um caminho. Os dois espiões hebreus começam a rimar para atravessar o rio Jordão. Cavalgando, Zaqueu segue na busca. Também a cavalo, Aruina procura pelos espias. Salmão e Melquias atravessam o Jordão e seguem para Jericó. Josué ora a Deus pedindo proteção. No palácio, Marek e Durgal assistem Zuma e Muralha duelarem com outros lutadores. Khaleesi suspira com o físico de Zuma. Marek vibra com a batalha. Khaleesi alerta Durgal sobre o perigo que corre tentando seduzi-la. A rainha das serpentes faz um sinal para Tupac. Ela segreda algo a ele olhando cobiçosa para Zuma. Shaya, Darda e Jezana cuidam dos feridos na tenda hospital. Eona chega para visitar Eloy, que permanece desacordado. Sempre pessimista, Marek preocupa ainda mais sua filha. Darda avisa que Eloy pode ter traído os hebreus. Jéssica se desespera ao descobrir que os espiões podem ser mortos assim que pisarem em Jericó. Axa tenta acalmar Lila. Zaqueu atravessa o Jordão em busca de Melquias e Salmon. Trancafiados na masmorra do palácio, Zuma e Muralha conversam sobre o passado. O guerreiro Núbio afirma que já foi um rei. Eles falam da hipótese de um dia atacar Marek. Samara avisa que a ruína foi atrás dos espiões. Josué se espanta. Caleb diz que a moça desrespeitou uma ordem do líder dos hebreus. Em conversa com Liora, Raab diz ter esperança em viver em um lugar melhor. Na entrada do palácio, Tibar avisa ao soldado sobre a possível chegada de espiões hebreus. Ao terminar de se disfarçar, Salmon se abre com Melquias e diz que Jéssica rompeu o noivado. Zaqueu cavalga em direção aos espiões. Salmon e Melquias avistam uma caravana de mercadores e decidem se juntar ao grupo. Acã volta a afirmar que Eloy deve ter delatado a missão. Josué se mostra confiante no caráter do seu criado e avisa que irá ao lugar onde Acã enfrentou o Cananeu. O vilão engole seco, mas é obrigado a concordar. Zaqueu se aproxima da entrada de Jericó. Ele avista Salmon e Melquias entrando na cidade com a caravana de mercadores. No capítulo 011, terça-feira, 19 de julho, Tibar avista um hebreu próximo à entrada de Jericó. Cadmo começa a revistar os mercadores da caravana. Zaqueu é perseguido por quatro soldados de Jericó. Cadmo se lembra do rosto de Melquias e o hebreu é detido. Zaqueu é perseguido pelos oficiais inimigos. O soldado mascarado aparece para ajudá-lo. Groca avisa que Khaleesi deseja ver Zuma. Sem ser percebido, Durgal observa a rainha recebendo o guerreiro Núbio em seu quarto. Melquias é conduzido ao palácio. Eona lamenta o estado de saúde de Eloy e se aborrece com o pessimismo de Mara. Josué avisa que precisará ter uma conversa séria com Aruna. Em conversa com Leia, Samara deseja o mal de Aruna. Raab é assediada por alguns homens e recebe a ajuda de Salmon. Ele luta para proteger a moça. Na estalagem, Salmon não se sente à vontade com a prostituta em seu quarto. Marek descobre que Tibar conseguiu prender um espião hebreu. Enquanto Zaqueu foge dos soldados cananeus, o soldado mascarado galopa na direção deles. Raab gosta da educação de Salmon. Acamente para Tibar ao dizer que Eloy é denunciou o plano dos espiões. Marek vai até a cela onde Melquias está detido e ordena que prendam o hebreu em uma gaiola em praça pública. Nobá faz perguntas sobre o Deus de Israel. Na tenda hospital, Tobias e Iru iniciam uma briga. Darda intervém e chama a atenção dos rapazes. Enquanto conversam no quarto, Raab e Salmon são surpreendidos com a chegada de Tibar. Zaqueu luta com os oficiais de Jericó, mas leva a pior. O soldado mascarado aparece e consegue salvá-lo. Tibar entra no quarto de Raab, mas Salmon consegue despístá-lo. O noivo de Jéssica pede um quarto para passar a noite na estalagem de Farduk. A irmã de Nobá fica pensativa ao ouvir Tibar dizer que um hebreu foi preso ao tentar entrar em Jericó disfarçado de mercador. Salmon ora a Deus e pede para o Senhor proteger Raab. O soldado mascarado carrega Zaqueu desacordado. Iru deixa a tenda ao hospital, mas é repreendido por Caleb. O soldado misterioso deixa Zaqueu em um local próximo ao acampamento dos hebreus. Jéssica e Lila lamentam a ausência de Salmon, enquanto Elias tenta confortá-las. O Tniel encontra Zaqueu ferido. O guerreiro recebe os cuidados de Shaya, Darda e Gesana. Ele avisa que Melquias e Salmon entraram em Jericó. Acompanhados de Acã, Josué e Caleb vão até a caverna onde Eloy foi encontrado. O vilão mente conta sua versão sobre o acontecimento. Melquias é conduzido até a praça central de Jericó e colocado dentro de uma gaiola. A população atirar objetos e ofende o hebreu prisioneiro. Em um local mais distante, Salmon observa angustiado. Aruina retorna à tenda de Josué. O Tniel chega e avisa que Zaqueu foi encontrado. Salmon observa Melquias preso na gaiola. Aruina tenta confortar Onã. Josué descobre que Zaqueu foi salvo pelo soldado mascarado. Leia sugere que Samara substitua Eloy na tenda do líder hebreu. Acã se desespera ao descobrir que Melquias entrou em Jericó. O vilão decide atravessar o rio Jordão para falar com Tibar. Sama começa a sentir dores e diz que o bebê está nascendo. Ruth avisa a Boã. Darda começa a ajudar Sama no parto. Boã fica agoniado à espera de notícias. Sama se desespera ao ver que seu bebê nasceu morto. Boã consola a esposa e eles trocam palavras de amor. Acã chega ao outro lado do rio Jordão. Eloy começa a recuperar a consciência. Samara tenta fazer as atividades domésticas na tenda de Josué. O líder hebreu é avisado sobre o estado de Eloy. Samara aproveita a ausência de Josué e passa os afazeres para Aruna. Eloy começa a dar explicações sobre o ataque dos cananeus, mas não se recorda de tudo. Salmão consegue se aproximar da gaiola onde Melquias está preso. O hebreu avisa que dará um jeito de tirar o amigo dali. Acã chega até a entrada de Jericó e pede para falar com Tibar. Marek conversa com o comandante e reclama do jeito como o rei Durgal olha para Calese. Tibar é avisado sobre a chegada de Acã. O hebreu avisa que seu filho corre perigo e pede para o comandante de Jericó ajudá-lo. Tibar mente dizendo que ainda não capturou nenhum hebreu. Melquias se assusta ao ouvir Tibar dizer seu nome. Salmão finge estar atacando o prisioneiro hebreu e arremessa frutas boas para Melquias comer. O noivo de Jéssica aproveita para tirar informações dos soldados cananeus. Sem saber que está sendo visto por Durgal, Tupac leva Azuma ao quarto de Calese. O rei estrangeiro entra no quarto da rainha e começa a chantageá-la. Durgal se surpreende ao notar que Marek está dentro do aposento. O rei de Ai se desculpa e sai constrangido. Marek diz a Marcalese e pede para a festa começar. Dona ajuda Eloi a voltar para a tenda. Inconveniente, Marek diz que o genro pode ser um traidor. A Yud diz que a esposa deve apoiá-los. Dona e Eloi trocam palavras de amor. O criado de Josué se assusta ao ver que estão arremessando pedras em sua tenda. O líder dos hebreus conversa com Aruna. Ele reclama da atitude impulsiva da moça. Samara chega e finge ser prestativa. A vilã conversa com Leia e diz estar feliz por Josué ter chamado a atenção de Aruna. Raab despista os soldados cananeus e consegue dar água para Melquias. Ela é observada por alguém. Enquanto anda pelas ruas, a prostituta é surpreendida com o homem lhe segurando o braço. Josué e Aruna não conseguem dormir, pensando um no outro. Ela se levanta e vai tomar um copo d'água. O líder dos hebreus escuta um barulho e vai verificar. Aruna percebe que alguém se aproxima e consegue sair sem ser percebida. Josué procura por alguém do lado de fora de sua tenda. Desconfiada da estranha movimentação, ela pega sua espada e sai em direção à cozinha. A aruna nota que alguém se aproxima e se posiciona para atacar. Do lado de fora da tenda, Josué percebe a silhueta de alguém empunhando uma espada no interior da moradia e se aproxima devagar. Eles finalmente notam que não se trata de um inimigo. Leia e Samara chegam e estranham a situação. A aruna se irrita com o ciúme de Samara e resolve deixá-la sozinha. Raabe se tranquiliza ao ver que é Salmão quem segurou seu braço. Ele revela ser um hebreu. Raabe promete ajudá-lo. A aruna tenta relaxar e acaba pensando em Josué. O líder hebreu se anima ao lembrar-se da conversa com Deus. No capítulo 012, quarta-feira, 20 de julho, amanhece no acampamento hebreu de Sitim. Algumas mulheres recolhem um maná que cai do céu. Axa sugere que Livana tenha um amor secreto. Mas diz acreditar que Eloy seja um traidor. Irritada, Jéssica se recusa a conversar com Laila. Fofoqueira, Maira conta que a moça terminou o noivado com Salmão. Noemi se mostra confiante na missão dos espias. Acamente para Jibar ao dizer que passou a noite orando no deserto. Joná desabafa com Eloy e diz estar preocupada com a desconfiança do povo. Maira reclama do casamento da filha com o criado de Josué. A ruína faz uma visita a Eloy. Joná diz que a moça pode estar gostando de Josué. Cadmo vai até a gaiola onde Melquias está preso para conferir o sofrimento do hebreu. Raabe diz que ajudará Salmão a libertar Melquias. Eles começam a planejar o resgate. Durgal pergunta como o Mareca aceita dividir Calese com outro homem. O rei de Jericó manda chamar Zuma e Muralha. O soberano explica que os escravos são como objetos. Salmão fala de Deus com Raabe. Calese e Merodaki levam Nabá para o templo dos deuses. Caleb pergunta se Josué está apaixonado por Aruna, mas ele nega. O líder hebreu elogia o interesse de Opniel. Setúr acompanha a fabricação de espadas. Ruth consola Boã. Sama sugere que o marido se casa com outra esposa. Caleb e Noemi comentam sobre a tristeza que Sama e Boã estão vivendo. Josué tenta falar com Aruna sobre a conversa que tiveram, mas a moça desconversa. Leia diz que Samara precisa fingir gostar de Aruna. Livana e Makir se beijam. Ela assume amar o rapaz, mas prefere não se entregar a esta paixão. Laila estranha o comportamento da filha. Aniel avisa aos filhos que eles receberam uma visita importante. Tobias melhora e deixa a tenda ao hospital. Aniel e os filhos preparam um jantar para receber Inês. Ela avisa que já tem uma pretendente para o líder tribal. Josué avisa que a tenda de Kemuel já está pronta. Samara se oferece para continuar limpando a moradia do guerreiro hebreu. Salmão se aproxima da gaiola onde Melquias está preso. Ele provoca os soldados vigias e foge a cavalo. Raab o encontra e eles colocam um boneco em cima do cavalo para despistar os oficiais. Salmão finalmente consegue resgatar Melquias. Os soldados que vigiavam a gaiola percebem que se trata de um boneco. Aruna se incomoda ao ver Samara dizendo que achou o anel de Josué. O líder hebreu sai de sua tenda para falar com Aruna. No caminho ele escuta alguns homens duvidando de sua liderança e prova que é capaz de liderar os hebreus. Sem ser notado, Josué tenta observar Aruna. Ele acaba esbarrando em uma ferramenta e a moça fica surpresa com sua presença. No capítulo 013, quinta-feira, 21 de julho, Josué pede para conversar com Aruna. Tibar se enfurece ao ver que o hebreu espião fugiu. Aruna pede desculpas a Josué. Salmão e Raab levam Melquias para a estalagem. Samara se incomoda com a aproximação entre Josué e Aruna. Ela questiona a irmã de criação. Aruna se recorda da conversa com Josué. O líder hebreu questiona que Moel sobre o passado da moça. O líder da tribo Efraim conta que a mãe de Aruna abandonou anos atrás. Tobias avisa que o pai não gosta de falar sobre o passado dela. Leia fica decepcionada ao ouvir o marido incentivar a relação de Josué e Aruna. Marek diz não acreditar que o prisioneiro fugiu. Tibar promete encontrar o cúmplice do fugitivo. Os oficiais começam a vasculhar a cidade. O rei ordena que encontrem os hebreus. Na estalagem, Tibar e Cadmo comentam sobre os hebreus fugitivos. Raab e Salmão cuidam de Melquias. Cadmo diz que os hebreus jamais entrarão em Jericó. Josué se incomoda com os elogios de Samara. Aniel avisa que receberão a visita de Tirda, sua pretendente. A Khan visita Eloi e finge ter ouvido o criado falar de Jericó com os carrascos. Josué apresenta a nova tenda à família de Kemuel. Samara provoca Aruna. De forma inconveniente, Leia manda a filha para a tenda de Josué. Samama amamenta o bebê de Enate. Doná diz que Josué e Aruna formam um belo casal. O líder dos hebreus elogia a capacidade de Otniel em levantar informações tão precisas. Tibar zomba do rapaz. Caleri repreende a maneira como Iru se refere a Otniel. Salmão caminha nas ruas de Jericó. Horas avisa a esposa sobre a presença dos hebreus na cidade. Mila é impedida de entrar no palácio para visitar Nubá. Khaleesi e Merodaki observam o menino preso próximo às imagens dos deuses. Salmão admira Raab dançando. Livana diz para Macuir que não se entregará sendo solteira. Melquias escuta a música na estalagem e resolve sair do quarto. Ele descobre que Raab é uma prostituta. Inês apresenta a tias Daniel e seus filhos. Raab retorna ao quarto e é assediada por Melquias. No capítulo 014, sexta-feira, 22 de julho, Salmão tira Melquias de cima de Raab. Ela lamenta a atitude do hebreu. O ex-noivo de Jéssica dá um sermão em Melquias. Tirda conhece a família de Aniel. O líder tribal diz não sentir falta de companhia. Samara implica com a ruína e elas discutem. Melquias diz que Salmão está interessado em Raab. Kemuel fica indignado ao presenciar Samara dando um tapa na cara de Aruna. Ele manda a filha de criação revidar o golpe. Aruna se recusa e diz que uma agressão não justifica a outra. Kemuel se queixa com Leia, que finge estar preocupada. Josué conversa com Aruna e mostra os mapas dos campos de batalha. Euna tenta consolar a dor da amiga. Leia aconselha Samara a fingir gostar de Aruna para conseguir atacá-la no momento certo. Euna e Eloi falam do impasse entre Josué, Samara e Aruna. Dissimulada, a filha de Leia finge tratar bem a irmã de criação. Aniel diz que aceita casar-se com Tirda. Em conversa com Raab, Salmão pede desculpas pela atitude de Melquias. Jéssica tenta acalmar Lila. Raab diz ter fé no Deus dos Hebreus. Preso no templo do palácio, Nobá suplica por ajuda. Hórias discute com Mila e agride a esposa. Inês diz que Tirda só poderá ficar na tenda de Aniel depois do casamento. A moça diz ter medo de Aniel querer uma criada. Marek diz que Tibar deve relaxar para conseguir encontrar os Hebreus fugitivos. O comandante vai se divertir na estalagem de Farduk. Salmão arma um plano para entrar no palácio disfarçado de nobre. Tibar diz que Raab não conseguirá salvar Nobá. Salmão pede ajuda à prostituta. Ele entra em um quarto da estalagem e ataca um guerreiro de Ai. Raab ajuda a colocar uma barba postiça em Melquias. Ele diz que Salmão tem uma nuva fora de Jericó. Disfarçados de nobres de Ai, Salmão e Melquias caminham em direção ao palácio. Raab segue logo atrás. No acampamento Hebreu, algumas mulheres comentam sobre um novo casamento que vai acontecer. Samara diz que Aruna não tem roupa para ir à festa. Noemi pergunta se Josué pretende se casar um dia. Caleb diz que o líder Hebreu tem outras prioridades. Aruna se recorda do momento em que dançou para Josué. Euna pergunta até quando a moça esconderá a paixão pelo líder Hebreu. Fonte. A Terra Prometida. Novela da Recorte. Resumo dos próximos capítulos. Olá, obrigado por assistir nosso vídeo, resumo e novela. Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui. De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal. Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri